Olha, olha a nossa videoaula de hoje! Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Kiliquina. Eu sou a Kilo Oliveira e te apresento essa peça que vamos atender para esse verão 2024 que está chegando. Falar em 2024, eu tenho um curso recém-lançado que é simples assim fazer crochê. São peças que não vão estar aqui mais no canal Arte Kiliquina. Lá já tem aí 22 aulas prontas para você e todo mês eu estou atualizando e elas não vão vir aqui para o canal. Tá bom? Não vão! Então se eu fosse você, já adquiri o curso vai por um ano. Eu estou pensando em até deixar vitalício, mas depende muito de quantos tem lá. Então já adquire o seu curso, é baratinho, apenas 6 vezes de R$25,00. Você já abençoe a minha vida e adquira conhecimento. Tá bom? Então vamos aprender. Bora? Compartilha no grupo, hein? Essa é a videoaula. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Kiliquina. Convido a você que está aqui pela primeira vez, veio pelo vídeo, já se inscrever. Porque toda semana a gente tem um vídeo diferente aqui para você. Já vamos iniciar aqui. Eu não sei se esse vídeo vai... Hoje é dia 25 do 10. Daqui 5 dias é meu aniversário, dia 30 de outubro. Mas eu vou tentar fazer essa peça para o Natal, tá? Vou tentar deixar ela para o Natal para fazer. Porque até mesmo antes do Natal, antes do dia 12 de dezembro, eu quero presentear essa pessoa com essa peça. Aqui vai a minha professora. Eu aprendo, estou fazendo um curso de técnico e publicidade no Senac. E a minha professora é a Blue Size. E eu falei, vou fazer um presente para ela porque vai ser um desafio para mim. Eu nunca fiz uma peça Blue Size. Então, vamos fazer hoje. E baseei no vídeo totalmente o crédito, totalmente o crédito para a Roberta Ramona. Porque ela faz esse tipo de trabalho no Blue Size. Então, eu espero que eu esteja honrando ela, no caso, para transferir essa aula para você. Mas qualquer dúvida, vai para a aula dela, porque ela já trabalha com isso. Já faz Blue Size e seria bom para você. Eu depois, eu apaixonei por essa peça. Então, depois eu vou fazer uma para mim. Tá? Mas é tranquilo. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui no tamanho Blue Size, que é 46, 48, mais ou menos. Eu vou fazer aqui 94 correntinhas. Olha, eu não vou explicar muito, porque é muito básico, é muito simples. Tá? Então, pega a dica aí. Pega a visão. Pega a dica. Vamos lá. Aqui tem 94 correntinhas de largura, porque essa já é a largura da peça. Aí, você tem que medir. Se você quer até debaixo do seio, você coloca menos. Eu vou colocar, eu vou falar para vocês exatamente como eu fiz. A adaptação, você vai lá no YouTube da Roberta Ramona, que ela explica a adaptação. Eu vou fazer, falar só como eu fiz. Por quê? Porque vocês vão lá no Instagram, vão ver a peça, vão ver a blusa, e vai falar assim, Ah, eu quero videoaula. Eu vou ter só essa explicação. A videoaula de passo a passo mesmo, com as medidas de outros tamanhos, você vai lá. Eu vou deixar aqui, falando para vocês, que é da Roberta Ramona. Vão lá, por favor, no YouTube dela. Então, vamos lá. 94 correntinhas feitas aqui. Eu coloquei 5 correntinhas aqui. Desculpa. 94 correntinhas aqui. 5 pontos altos. 14 correntinhas. 3 pontos altos. 3 correntinhas. 45 pontos altos. Venho aqui, coloco 5 correntinhas. 3 pontos altos. 5 correntinhas. 3 pontos altos. 3 correntinhas. E 5 pontos altos. Vou atingir a largura de 51 correntinhas. E depois, o que eu vou fazer? Na altura do ombro, até o pescoço, que dê pra passar a sua cabeça, eu vou costurar. Queila, como eu costuro? Linha de costura, de tapeceiro, passa a linha e faz o alinhavo. Então, aqui, eu não vou costurar, porque minha manga é uma manga morcego. Então, ela não tem costura. E aqui, eu vou costurar até o tamanho do pescoço. E deixo o espaço do pescoço, não faço nada, pulo do outro lado e costuro o outro lado. A parte de baixo, que é a parte da cintura, eu vou costurar menos, pra dar uma largura maior. Porque a largura dá a cintura. Mas, eu tenho que dar um fechinho aqui, tá? Porque vai dar o caimento depois. E é isso. Aqui, o que vai fazer aqui a diferença total é o brilho que eu vou colocar na peça. Que eu utilizei essa linha, que é a cor 00 e a agulha 2,5. Então, essa é a medida por 52 centímetros. Fiz os fechamentos. E agora, eu vou pedir pra ela uma foto, pra eu estar colocando aqui, pra vocês verem como ficou. Ok? Então, só vou terminar aqui e depois eu mostro ela já pronta. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Vamos lá, blusa pronta? Que bagunça que ela imagina. Só coloquei aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai fazer um lado, como eu disse no vídeo. Você vai repetir toda aquela sequência. Você repetiu? Até a quantidade que você quiser. Um metro, um metro e vinte. Essa daqui foi feita com um metro e vinte, tá bom? Mas, você pode fazer de um metro, pra ficar não com as mangas muito morcego, muito abertas. Você pode fazer ela, mas não muito longa, né? No caso. Você pode fazer ela diminuindo. Pode fazer com um metro. O mínimo é um metro, tá? Eu fiz com um metro e vinte. Feito isso, eu vou pela parte de baixo. A parte de baixo, o que que eu fiz? Deixa eu ver se é a parte de baixo. Não. A parte de baixo é essa, porque é a maior. Eu medi a minha cintura. E eu peguei dessa parte aqui, fiz os pontos baixos do lado avesso, que ficou fechado do lado direito. A mesma coisa eu fiz do outro lado e deixei o espaço da minha cintura em aberto, pra passar realmente a minha cintura, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer aqui, a parte de cima? Eu defini o tamanho do meu pescoço. Só que assim, eu deixei um pouquinho mais aberto, pra me dar aquela jogadinha de ombro, ficar algo bem assim, legal. Então, eu fiz a medida. Também fiz deste lado, os pontos baixos do lado avesso. Que eu achei melhor. Mas se você quiser, você pode fazer com linha de costura, que você vai costurando, tá? Fiz aqui, ó, ponto baixo, pra ficar bem firminho. E na parte de cima, você pode fazer ponto baixo, ou faz igual eu fiz, ponto deitado, que é super simples. Ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, no próximo você deita com ponto baixíssimo. E assim você segue. E assim ficou a nossa blusa, aonde eu vou te mostrar ela agora. Agora, porque é simples assim fazer crochê. Já adquiro o curso. Olha, tem essas peças e outras mais, que você vai gostar. E assim você vai gostar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti